A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. A gente está pegando as mãos de novo, é. Amém. 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 Amém.